Guerreiros de Peirópolis, Beethoven e Soezaías, está a marcar a história nessas pedras que chegaram a Peirópolis para o calçamento. São muitos anos, mais de 30, a serviço da espiritualidade, defendendo a cultura, defendendo e tudo mais que em Peirópolis necessita ser preservado. Que nossos amigos possam receber a gratidão daqueles que no futuro irão perceber o quanto é necessário terem homens desbravadores, corajosos, a serviço da ciência, da cultura, do amor e da preservação. Obrigada, companheiros, amigos, peiropolitanos. Somos peiropolitanos. Beethoven, Soezaías, guerreiros. Deus os abençoe.